Pega a borboleta, pega Ai, pega a borboleta, pega, pega Pega a borboleta, pega, pega Ai, tô filmando Come a borboleta, come Ai, que borboleta gostosa Olha a cara de pobre Que que é isso? Ela não sai? Ela não quer sair não? Quer bater a argem não? Isso, come a borboleta Come a borboleta Meu Deus, meu Deus Meu Deus Ó a borboleta Olha aqui a borboleta Que que você quer? Que que você quer? Que 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 você quer? Ah! Agora, agora, agora Ai, dói Não! Luiz, chega Chega Ó a borboleta Ó a borboleta Ó a borboleta Obrigado.